O bairro de Achadinha, na cidade da Praia, recebe até domingo um conjunto de atividades solidárias à incumeração ao Dia das Mulheres Cabo-Verdianas. Esta primeira edição acontece sob o lema Saúde Mental é Fundamental. Como forma de celebrar o Dia das Mulheres Cabo-Verdianas, o projeto Cubo trouxe a cabo um conjunto de atividades solidárias que, segundo a promotora do evento, tem como principal objetivo salientar sobre a questão da saúde mental. A atividade de hoje tem como objetivo, salienta outra vez, sobre questões de saúde mental e aquilo é que nós vemos. Saúde mental é fundamental. Hoje é dia de palestras, basicamente, sobre temas variados. Já que não se fala de saúde mental, com certeza não tem que ter lembrado que as outras coisas que estão totalmente interligadas, que é saúde física, autoestima e por aí fora. Tanto que palestras tem sobre saúde mental é fundamental, saúde reprodutiva, não tem também maquiagem para iniciantes, não tem sobre cabelo afro, aceitação. Essa iniciativa, de acordo com Morena Mendes, surgiu devido às sucessivas mensagens que a mesma recebe dos jovens, mas também dos pais, principalmente dos que estão seguindo caminhos desviantes. De tanto receber comentários, tanto de adolescentes, desabafos até de mãe, que têm filhos que estão na escola, que estão nas situações assim, relaciona a poliflasia com outras pessoas, tanto a questão de drogas, sexo e não só. Então, me fica um bocado preocupado. Então, eu fico até pensando, dizer que não pode fazer. Para mim, o mais importante do que leva boas palavras e bons conselhos, dá bons exemplos e job conselhos que, particularmente, não pode fazer na prática. É tipo, fazem à parte. Tem coisas que só a pessoa pode fazer para eles. Então, a intenção é que ela leva tanto serviços e informação. Por ser uma atividade direcionada às mulheres, uma outra questão tem a ver com a autoaceitação. Por isso, um dos pontos a serem abordados é a questão do cabelo, principalmente do cabelo crespo. E o cabelo está fazendo parte da autoestima de mulheres. Então, a hora que não está falando de saúde mental, não está falando de tudo aquilo que não pode fazer para tentar melhorar aquilo, para mudar aquilo. Para morrer, as mulheres estão passando para momentos difíceis, não só para uma questão de pandemia, mas, principalmente, no nosso salão de cabelereiro, não está vendo e fica a autoestima tão baixa, devido ao facto de mulheres passando para a VBG, para ser tão preso. Mujeres que têm liberdade, liberdade capilar de mudar cabelo, de fazer um corte de cabelo, de pintar cabelo. Então, não quer falar de que é lá, de importância de muda visual. Infelizmente, há uma necessidade que é real, ali na Cabo Verde, sobre questões de saúde mental. Eu acho que não estou falando de saúde mental, é que há um tabu. Até para ver psicóloga, há um tabu para uma menina social, eu preciso de psicólogo, eu preciso de ouro. Não, na verdade, não precisa de psicólogo, porque é que necessita de um psicólogo, ou até que situações já mais profundas. Vale frisar que amanhã e domingo vai ser realizada uma feira de saúde direcionada às mulheres, mas com parte de triagem aberta ao público em geral. E contará com a participação de psicólogos, nutricionistas, patologistas, ginecologistas, enfermeiras, clínicos gerais e dentistas. Estará aberto ao público das 8h30 às 17h30.